Me liga as nove pra quando tá dez, eu já tá dançando pra tu Ele me chama de baby, de anjo, de beat, de boo Fica a vontade que na minha base tem clock, comida e naruto Tu me desafia, me chama de cli, por isso que eu gosto de tu Poderosa chefona, pique, escarfei, cebolada, fumando um charuto Tu Tony Montana, eu, Mia, Wallace, combina, mas são de dois mundos Eu lembro da festa, eu lembro das drogas, não lembro se foi isso tudo Tava tudo rodando, meu salto era alto, ouvi você gritando no fundo Abre a porra do carro, abre a porra do carro, que eu acho que ela usou muito Abre a porra do carro, abre a porra do carro, que eu acho que ela usou muito Fumando rachixe, sentando por cima, ele trata minha pussy como proteína Ele sabe que eu janto todas essas mina, ele é viciante como cocaína Preciso ser a sua preferida, usando minha rosa e cara de bandida Eu porto minha glock de noite e de dia, ninguém desconfia porque eu sou bonito Se a rua cobra, não me chame de cria, preta ganhou, olha que ironia Eu cresci na rua, aprendi com a pista, se é dia de baile, dois horas nós fiz Ele só reclama, não sabe minha trilha, quero dar dinheiro pra minha família Quem sabe um dia até ter uma filha, e a filha da filha já vai nascer rico Se tu tá na onda, se solta e rabisca, me chame de gringa, igual que um latife Eu tenho talento e o cu só tem pica, e gravar um hit eu já risquei da lista Eu sou tipo a lolita perdida no gueto, eu sou tipo uma Barbie que fala de alheita Eu sou tipo até o rei, mas pintada de preto, o terror das Patrícia e seu bato no peito Ei, 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 ei E boni, bitch